De dia, princesinha, de noite, baguncia. Tá aí, gente. Muito boa tarde a você que tá ligadinho. Uma salva de palmas, Jailson Rosa, Grupo Avera, aqui na Rádio Nova Metrô. Vamos aplaudir! Que honra. Tá aí, o homem tá aí, gente. Apresenta quem tá com a gente aí, ô Jailson, por favor. Muito prazer. Prazer imenso, Júnior Belo, que tá aqui. Dá uma boa tarde pra todos os ouvintes da Rádio Nova Metrô. Hoje tá comigo aqui do meu lado, o cara que já me acompanha há alguns anos, Rodrigo Santos, mais conhecido como Boyu. Nosso violonista ali, Gabriel. Integrante também. Integrante também, né? Integrante. Grupo Avera Pandeirista, né? É a nossa produtora, Aldo. E quem mais ficou do Grupo Avera que não veio? Hoje não veio o Roger, né? O que que ele toca? Surdo. Surdo. O Marcelo Bica, mais conhecido como Marcelo Boca. E o Cléderson Oliveira. Cléberson. Cléderson, nosso tecladista lá também. Cléderson? Cléderson, mais conhecido como Cade. Amigão, inclusive, do Zezé, né? É. Amigão de anos do Zezé Maravilha. Sabe que o Zezé é do teu lado de lá, né? É, do Zezé, nosso conterrâneo. É do lado de lá. Abraço pro Zezé Maravilha. Tava ao vivo com a gente de manhã aqui. Gente, já vai chegando aquilo que a gente fala, né, Sarará? Vai chegando, vai compartilhando. Estamos aqui com o Jailson, mais uma grande história. Vocês vão se surpreender com essa história. É uma história que movimentou muito aí a cena de Viamão. Deu uma pausa, porque depois virou projeto. E agora estão de volta aí com tudo. Lançando um grande trabalho, ganhando os elogios de grandes artistas. Inclusive o Belo já conhece o trabalho. Coisa linda, hein? Já, já a gente vai falar de tudo isso. Mas eu quero iniciar, como sempre, aqui com uma música, né, Sarará? Pra gente compartilhar. Pra gente compartilhar. O pessoal aqui chegando já e pô, esse aí é diferente. É, diferenciado. Esse aí tem uma voz diferenciada. Não é um qualquer. Não, não, pô. E aí, Jailson, o que a gente vai fazer, pessoal? Vamos cantar então a música que... Cantar a música da banda, né? Que a gente gravou agora com o Nego Dig. Inclusive também, se eu tiver uma de gravar com o Ferrugem. Há uns anos atrás. Daqui a pouco a gente vai contar essa história. Então vamos apresentar pra vocês aí, tá bom? Bora lá. Vamos embora. Qual o nome dela? Tô em Outra. Tô em Outra. Busca de Júnior Pererê. Parceiro, meu irmão. Pererê? Aham. Vamos cantar então. Isso. Mudou meu amor e agora eu não vou. Tô em Outra, eu não quero mais. Entregar pra você. Me deixa ver se não vem me procurar. Esqueça aquilo que passou. Tudo que rolou. Foi a fase da vida pra gente aprender. Que um contra o outro não dá pra ficar. Mudou meu amor e agora eu não vou. Tô em Outra, eu não quero mais me entregar. Manda um abraço já pro Nego Dig. Que isso aí, parceiro. Esqueça aquilo que passou e tudo que rolou foi a fase da vida. Pra gente aprender que um contra o outro não dá pra ficar. Já era, agora é, agora é. A verá, vê se não me espera. Talvez o momento não seja da gente se ter. Já era, agora é. Um sonho quem terá, tá na solidão. Não tô na sua mão, já era. Mais ou menos isso aí, então, a nossa música. Tá aí, tá aí. Boa, gravado. Com o Diego Di. E o nosso. Lembrei desse som no refrão. Lembrou agora, lembrou agora. É, o refrão me lembrei. A música é feita pelo Pererê lá, né? O Pererê é um cara que... Eu sou fã demais dele. Ele é um cara que... Também é conterrâneo nosso, né? Também a gente vê a mão, é? É, ele fez parte do Avera também, né? Então, quando ele levou essa música pra nós lá, a gente roubou dele. Tá aí, tá aí, gente. Ó, a Julinha Viva botou aqui, ó. Amo essa música. Abraço, pessoal que tá chegando aí, gente. Vai chegando, vai compartilhando. Estamos aqui dando início a mais uma grande entrevista. E daqui a pouco tem o sorteio aí, né? O resultado do sorteio. É verdade. O resultado do sorteio da sexta. Depois eu até pedi pro Sarará pegar a gente. Eu vou buscar agora. Mas vamos lá. Gente, Jailson, pra quem não conhece, um grande cantor aí, né? Eu conheci já de 2016 pra cá. Eu conheci o teu trabalho, viu, Jailson? Ah, é? Foi, 2016. Foi, 2016, quando começou a rádio. Quando começou a rádio ali, a nova metrônia começou em 2016. Sim. E ainda bem que a sexta não morde, porque eu acho que o Sarará passou pela sexta ali. Ainda bem que ela não tem dente. Eu acho que ela tá aqui embaixo, eu acho, a sexta. Não sei se ela subiu. Mas tá aí, gente. Vai mandando essa pergunta que a gente vai conseguir fazer uma entrevista muito bacana com a ajuda de vocês. Beleza? Bora. Jailson. Como é que começou? Fala um pouquinho pra gente. Porque eu preciso saber o teu início e, logicamente, o início do Avera. O início do Avera. Então tá, vamos por partes. Era uma vez, né? Um rapaz lá no Santo Isabel, chamado Jailson Rosa. O meu irmão, eu tenho um irmão meu chamado Fábio. Que foi ele que me despertou a questão da música, do pagode, né? Inclusive, eu fui ouvindo esse CD do Soieto, né? Farol das Estrelas, aquele outro CD que tinha. Tinha dois CDs que eram maravilhosos. Refém do Coração e Farol das Estrelas e Refém do Coração. Então eu chegava na casa dele, ficava ouvindo aquelas músicas assim, eu ficava, pô, cara, que que é isso aí, mano? Me dar esses CDs na época dava pra fazer uma... As cópias, na época que fazia cópia ali, tinha um computador, me parece um CD original que eu vou tirar uma cópia pra mim. E assim foi meu... Foi assim que eu despertei a vontade de... Pelo interesse pela música, né? Isso daí foi um ano de... Eu deveria ter 11, 12 anos de idade, né? E desde ali comecei a querer escutar música, a ouvir Soieto, a ouvir sempre Soieto, Soieto. Eu era viciado naqueles CDs ali. E passando os anos, a gente começou a montar aquela banda de amigo, né? O primeiro grupo que a gente teve foi chamado... Eu me lembro que foi Moleque Sedução o nome da banda. De Viamão. De Viamão lá também. Inclusive tocava eu, o sobrinho do Arizinho lá, que era intérprete na época. O Arizinho aí nos nossos ensaios lá falava, ó, vamos ensaiar assim, assim, assado, né? Que o galera era muito legal pra nós. Logo na sequência eu conheci o Jefinho, o Jeff de Lima, que hoje mora no Rio. Sim! O Jeff de Lima, o Monterrâneo nosso lá também. E a gente resolveu a montar um outro grupo na época, era só no clima. Acho que antes teve o Nosso Jeito também, né? Nosso Jeito. O Oscar lá, enfim. Tudo pioneiro da... nosso lá, né? Que... Pra quem a gente vê a mão daqui a pouco tá se perguntando que parada é isso. Que parada é isso, exato. E outra, eu não era o cantor, na verdade, né? Tipo, o moleque sedução eu não era o cantor e nem do... do Nosso Jeito eu cheguei a ser o cantor. Eu fui o cantor. Mas ali eu, tipo, tava muito novinho ainda e... sempre muito tímido e tal. E aí foi, foi, foi... que é... é banda de comunidade, aquela banda, aquela primeira banda que o cara monta com os amigos e tal, né? Nessa vez, o Nosso Jeito já tava comigo? Nosso Jeito... Nosso Jeito, sim. Já, já. Nosso Jeito, sim. Enfim, depois acabou o Nosso Jeito e nisso já tinha o Grupo Avera. O Avera já existia, né? O Avera, o Avera é de 2006. Olha aí. O Avera é de 2006. Inclusive, o primeiro cantor do Avera era o Tom, né? E começaram a montar essa história, o Avera também gravou. Foi o que tocou muito tempo, né? com o Novo Estima, na época do Clyde, com o Jean, era o Jefferson. A CPA Produções, né? Lembra? Sim. Você chegou a pegar aquele tempo ali? Sim, sim. Que era o Novo Estima e aí foi escolhido o Avera. Novo Estima, que quem acompanhava era o Junior, o irmão do Clyde. E o outro era o Jefferson, que quem acompanhava era o Avera, né? Maneiro. Ah, isso aí mesmo. Qual era? O JHTV, não era isso? Isso. O JHTV, isso. Isso, isso. Avera também começou por esse... Por esse lado. Logo na sequência, me convidaram. Acabou a formação, primeiro, da Avera. E o Jean do Cavaco, que hoje está indo em Santa Catarina. Procurou, resolveu montar o Avera com uma nova formação. Mas ainda o vocalista estava, o Tom, na época. E aí me convidou, na época, para me tocar ré com ré. Inclusive, daí eu trouxe o Buiú junto comigo. Junto também, né? Entre outros, aí, por aí, a gente entrou para o Grupo Avera. Começou aí que ano? Eu sei, Buiú. Isso aí, em 2000... A Boa Vera deu uma pausa em 2008. E nós tínhamos uma banda, que era o Bom A Bessa. Exato, exato. E aí o Bom A Bessa também já estava se acabando. E aí nós íamos montar uma banda junto com o Tiagão Cativa. Olha aí. E eu, o Jailson, o Tiagão e o Pererê. O Pererê já tinha saído do Pagode do Orinho. Já. E aí nós íamos montar uma banda. E aí, no fim, o Pererê começou a fazer os freelances dele, as outras coisas dele, o Tiagão também. E aí o Gia convidou o Jailson. E aí, nisso, o rapaz do Pandeiro, que era do Avera, da primeira formação, não queria mais tocar. Então, aí o Jailson, através, me levou junto. Então, entramos eu, ele e o Roger. Que hoje toca surda com nós, hoje, também. Maneiro, cara. Então, entramos os três em 2009. 2009. Isso aí. Depois, em 2009, a gente fez um monte de show ali, começou a tocar e tal. A Vera tocava muito no General Pub, na época. Às sextas-feiras, a gente tocava direto. Sim, ali no centro. O Pagode da Cerveja, a Chimile. E ali, Jailson, já existia música com o Ferruge? Ou, pelo menos, já existia a gravação dela? Ainda não, ainda não. Ali não tinha chegado nesse... Entendi. Mas você já tinha um trabalho autoral ali, já? Tinha uma música gravada pelos Furi, na verdade, foi só gravada, só... Como se fosse um ensaio, né? Não chegou a ser gravada mesmo. Sim, entendi. No estúdio, que era Luga Sem Uma Namorada, o nome da música. Pô. A música, se eu não me engano, do Lelê, eu acho, se eu não me engano. Lelê é do Louca? Isso. Maneiro. Se eu não me engano. E aí, o Junior deu a música pro Jefferson. Foi atrás da música que eles tinham uma outra banda lá, que tinha se acabado. Se eu não me engano, era o Tite Feito, eu acho, se eu não me engano. E aí, a música veio parar na mão dos guris, os guris gravaram a música. Mas essa música não foi muito tocada. Isso aqui, isso aqui. É, não foi, não chegou a a gente tocar muito, assim, né? E aí, o Jean sempre foi o dono, sempre foi o cabeça da banda, né? O Jean que tá lá em Santa Catarina. E aí, a gente, ele... Ô, meu, vamos tocar a ré comigo. A gente começou a tocar, eu, o Guru, toda a rapaziada. E aí, por motivos pessoais, na época, o da vocalista resolveu sair, né? E aí, nisso, eu não era o cantor ainda. E aí, a partir daí, ele saiu, o Jean, não, agora tu vai cantar. Eu falei, não, cara, mas eu não quero. Eu sou vago. Agora tu vai, pô. Eu falei, não, 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 cara. Não, mas eu não quero fazer isso. Não, mas a gente tem que tocar hoje. Aí, na época, a gente ia tocar no Strike. No tempo do Strike. O cantor saiu na semana do aniversário de, se não me engano, 5 anos da banda, acho que era. Meu Deus. Esse tom é conhecido? A gente conhece ele, não? É, Everton Lees. É, Everton Lees. Ele era barbeiro. Prontamente, ele tava de barbeiro no Lamarck, se não me engano. Ó, Everton. Ele fez parte de um projeto com o Tiago lá, mais pra trás lá. Entendi. Irmãozão nosso. Inclusive, tava lá, final de semana, no nosso evento com a gente lá. Legal. E aí, o Jean, o Jean que botou isso na cabeça. Não, tu vai cantar lá e pronto. Então, daí foi onde eu comecei a cantar na Avera, né? 2009. 2009. Comecei a cantar, fiz alguns shows ali com a Avera. Na época, daí, quando passou um tempo, a gente, o meu, tipo, vamos acrescentar mais pessoas na banda, vamos. Aí foi onde veio o Pererê, né? O Pererê e o Junior entraram juntos. O Junior entrou depois do Pererê. Depois do Pererê? O Junior é o Junior Paixão. Isso, isso. Depois do Pererê. Mas eu me lembro que a gente fez uma, uma, a gente tocou uma vez um pub, eu acredito que era eu, o Junior e o Pererê. Eu posso estar enganado, mas a gente fez uma barca, pelo menos com a Avera, eu acho que a gente fez junto, assim. Era eu, o Pererê e o Junior. Em escola, até, né? A gente, todo mundo se criou junto lá na Santa Isabel, na Pererê. Ele é da Restinga, mas ele também tem familiares lá em Viamão, na Santa Isabel. Então, sempre conviveu com a gente. E aí, ali, o Avera seguiu, seguiu, seguiu a Avera, até onde, até, até onde chegar aquele momento que, sabe quando tu meio que dá aquele, ah, não quero mais, entendeu? Isso aí, eu não me lembro que ano foi que eu saí, que daí, pô... 2012? O Jair, eu saí em 2014. 2014. Não, porque 2012, a gente não chegou ainda na história do... O Suel teve o Patrick, mas o Patrick ficou dois meses, o Patrick Matos, do Nada Planejado. Nesse meio tempo, teve daí a história com o Ferrugem. Tu saindo? Antes, antes de eu sair. Tá. Ali, passou ali a época do General Pub, que tava eu, o Ju, o Pererê e tal, depois ficou só eu de novo. Aí, nesse meio tempo, vem a história do Ferrugem, né? Conta pra gente. Através do Bruno, lá, da rapaziada, que tinha uma festa lá na Santa Isabel, que era a festa do lá, Santa Isabel, e eles, o Peps, um amigo nosso, começou a ouvir muito o Ferrugem. Eu não me lembro se não foi nem... Ele descobriu, na verdade. Na verdade, acho que foi até o Peps que descobriu aquelas... Peps. Peps. David Peps. David S. Aqueles áudios que... Sim. Cada gota e tal. Sim, sim. Ele descobriu os áudios, na verdade, naquelas comunidades do Orkut, lembra? Sim. Aí, ele descobriu, aí um dia ele chegou, nós ensaiando, um dia ele falou, meu, escuta isso aqui, meu, o que que é isso aqui? Não escuta aí, meu. Um cara chamado Jason Ferrugem. Aham, aham. Não, mas da onde, não? Não, meu, eu descobri numa comunidade do Orkut, tem seis faixas aqui. Tá. Aí, ele pegou o tempo do pendrive, ele deu no pendrive pra nós, cada um pegou uma cópia ali, fomos escutando. A primeira banda a tocar, a ter um vídeo tocando Mar de Felicidade é o Avera. Olha aí, cara. História, hein. Tu cantando? Era ele cantando. Ah, não, eu cantando, não é? E aí, e aí tem essa história, aí eu queria que tu conte essa história pra gente, porque tem uma história, gente, que é o Ferrugem, ele ficou aqui em Porto Alegre um período, inclusive com a ex-esposa, vocês conheceram então ela? Ah, não conheci, conheci sim. Eu vejo só de nome. Porque ela veio a falecer logo em seguida que ele estourou, né? Estourou. Estourou, acho que em 2015, ela veio a falecer em 2016, posso estar enganado. Exato. E tem uma história do Ferrugem aqui, desse boom da carreira do Ferrugem. Antes, aconteceu esses dez dias que ele ficou aqui. Fala pra gente um pouco dessa parte, dessa história, da gravação da música. Até chegar à gravação da música. Aí o Pepsi, o Pepsi, esse que o Bruno acabou de citar dos áudios, conheceu o Ferrugem, né? Agora eu não me lembro como que ele conheceu. Ele conheceu através do Orkut, na verdade. É, através do Orkut. Ele falava muito com a mãe do Ferrugem. Isso aqui aí. Isso, isso. E aí, porque na verdade, como chegou aqui embaixo, aqui com muita força, as músicas que chegou aqui, a gente começou a tocar e o Pepsi começou a distribuir nas comunidades. E aí o pessoal começou a tocar as músicas. E aí, quando veio, ele conheceu a mãe dele através do Orkut. Começou a conversar muito com ela. E ela agradecia. Como assim chegou tão rápido assim? Porque, na verdade, esse era um projeto do Ferrugem, na verdade, do Lincoln, que tinha montado uma banda. Isso. E a banda, não que a banda não deu certo, investidor investiu em outra coisa. Investiu na gaiola das popozutas. Sim. E aí o CD ficou de lado. E aí vazou lá do estúdio do Lincoln e acabou caindo nessa comunidade do Orkut. E aí o pessoal baixou e botou no repertório. E aí o pessoal baixou e foi vindo. Como é que foi isso? Como é que foi assim... Eu preciso pegar essa linha do tempo, porque eu também quero saber essa história. Ele desceu com vocês? Como é que foi que aconteceu isso? O Batata tá combinado? Como é que aconteceu essa história? Ele não desceu através da gente. Ele veio através de algum contratante fazer shows aqui, né? Inclusive, a gente, na época, ele se incomodou com o contratante. Sim, deu uma história. E até onde a história que começou comigo, que eu lembro, né? Ele tava na residência do Batata. Saquei. Se eu não me passando a restinga lá, eu não me lembro bem direito. Bíblica, eu acho. Uhum, uhum. E aí o Pepson, meu, vamos lá buscar o Ferrugem lá e tal. E aí ele vai vir pra ver a mão. Isso a gente já tinha conversado com ele, meu, a gente tem uma música e tal. Que legal. A gente gravar com nós e tal, né? Daí ele, ah, eu tenho que ver, por causa que agora eu tenho, tá entrando alguma produção lá no Rio, vou ver e tal, mas como vocês são meus irmãos e tal, vou fazer essa força pra gravar com vocês. A gente foi lá, buscou ele na Ípica ali, aí levamos ele pra ver a mão. E nisso a gente já tava produzindo a música. Saquei. Entendeu? Nisso o Leonel, que hoje toca também lá da Santa Isabel, e hoje tá no Rio tocando com o BG. Pô, legal. É teu primo? Maneiro. Baixista, na época, morava lá na vila com a gente, ele era da vila, né? Santa Isabel, e começou a produzir a música. E aí a música tava praticamente pronta ali e tal, e a gente falou, Ferrugem, ah, a música tá pronta, tu tá aqui em Viamão com a gente, vamos gravar essa música e tal. E ele, meu, vamos lá no estúdio, vamos lá gravar. O estúdio também era lá em Viamão, tudo lá na comunidade. Legal, cara. E aí a gente foi lá pro estúdio, chegou lá no estúdio pra gravar, eu me lembro até hoje, né? Quando ele começou a gravar, eu pensei, ah, mas vou fazer o quê agora? Pensa assim, ó, pensa que esse cara começou, ele nem tinha, ele nem sabia a letra da música, né? Então, é um fenômeno, né? E aí pegou ali na hora, gravou, depois eu fui lá e gravei, e aí foi onde saiu a primeira parte dessa música de trabalho que a gente tá voltando agora, do Tom e Outra, né? Nisso, aquele dia eu me lembro que a gente andou lá na comunidade, a gente, com ele, né? Apresentamos, levamos ele na casa do Jean, até, foi bem legal. A menina, a menininha pequena, junto? Não, só ele e a... E depois eu e meu pai, a gente foi levar ele no aeroporto de amanhã cedo, inclusive na época, os contratantes não pagaram a passagem, aí eu e o David, a gente rachou essa passagem dele na época. Olha aí, não sabia. E aí eu e meu pai fomos levar ele no aeroporto, damos tchau pra ele e tal, e depois ali, quando ele... Eu me lembro que quando eu tive contato com o Teu de novo, ele já tava... Com o meu bem estourado. Aham, exatamente, já tava, graças a Deus, prosperando assim na vida dele. Então foi mais ou menos... Que legal, cara. Foi uma história rápida, entendeu? Mas foi... Mas foi, mas eu acho que... Foi gratificante, foi gratificante. Verdade, vocês contaram pra ele essa parada do Orkut, vocês contaram pra ele, ele sabe? Sim, sabe. Legal. A mãe dele deve ter contado pra ele, né? Sim. Porque a mãe dele tinha muito contato com o David, na verdade, porque era sempre ela e ele conversando. É que hoje é difícil da gente ter contato assim com ele, né? Mas ele conhece, a gente... Se tu falar pra ele do David, Pepsi, do Jair, com certeza ele vai... Em 2016 a gente fez uma entrevista com ele aqui e vocês foram ali tirar uma foto com ele, né? Exato. Aqui no estúdio. A gente foi encontrar ele no aeroporto aquele dia. É. Aí, quando veio ele, eu, meu, ah, que saudade que eu tava de vocês, tal, tal, tal. Ah, meu, tô chegando agora aqui, eu tenho que ir lá pra rádio. Vocês vão comigo. A gente veio junto com ele. Ah, vieram junto? Tava eu e o David aquele dia. Maneiro. E o Thiago também, né? Sim. Ali já, eu já não tava mais fazendo parte da Vera, eu tinha um projeto onde a gente produzia os eventos lá na comunidade, né? Tá aí, gente. Esse é o Jailson Rosa, Grupo A Vera, aqui na Rádio Nómetrô. Que história, hein, gente? Deixa eu vir aqui com os recados. Esse é craque, diz o Felipe Lopes. Vai me ajudando aí, Saraná. Tem uma boa aqui, Jailson. Vai lá, Saraná. Ah, foi botar aqui, ó. Excelente entrevista com o Cássio Nunes. Cássio Nunes. O Cássio é pioneiro, vou aqui. Parecido, hein? E o Ist. Negrão é tudo igual, né, meu? Essa canção é muito boa, diz o Léo Esquiavone. Abraço pro Léo, tava aqui com a gente ontem. Boa tarde, voltei, tava sem celular. Tamo de volta aí, galera. Luiz Felipe. Tamo junto, Luiz Felipe. Ó, Jailson. Só tô pelo sorteio, o sorteio da Sexta. Boa, boa. Alô, Juninho, beijo. Amanhã é nóis. Juninho Dupan aqui também com a gente, diretamente de Guarulhos. O Cléber... Cléderson. Ó, o Cléderson tá aqui, ó. Quem que pagava o Fábio pra ensaiar? Ele tá perguntando aqui, ó. Esse aí, o Cléderson, hoje ele toca com a gente, né? Nosso tecladista e violonista também. E esse aí, o Fábio, meu irmão, que eu falava, ele ia lá buscar o Fábio na minha casa, quando eu era mais jovem. Ele ia lá buscar o Fábio e esse meu irmão pra eles ensaiarem. E aí eu queria ir junto e eles não me levavam. É? Não me levavam junto. Não deixavam ir. Tá, e ó. Ó, muito curtir o Grupo Avera, tô chegando há bons tempos, tô chegando. Era uma casa, né? Ah, tô chegando, tô chegando. Tô chegando. Uma banda. Era uma banda? Mais um novo. Ah, era uma banda. O Avera, eu tô chegando, na época tinha um... Isso, isso. Rapaziada lá da comunidade também, né? Na época do Avera, tinha o Grupo Avera, tinha o Grupo Tô chegando, entre outros também. Tá aí. Julinha tem que... Ô, Julinha, tem que fazer, tu tem que tirar aí. Ela tem que dar uma moral pra todo mundo. Ela tem só o vibra aqui escrito, vibração aqui. Ela tem que botar a Avera, ela tem que botar... Tô chegando, ela tem que botar... Viva é, votar é o... Todo mundo é, velho. Tem que botar o Tá Combinado, tá, ô, Julinha? Tem que botar o Tá Combinado. Ela teve um estresse com o Tá Combinado, ela falou ao vivo aqui. Ô, Júnior, Guará Soares também tá assistindo a gente. Eles, Elisera Oliveira. Muito obrigado a todos que estão assistindo a gente aí. Meus guris diz a Clara Costa aqui, que tá curtindo a Rádio Nómetrô. Ah, Clarinha. Clarinha. Filha da... Alô, Juju. É? Tava de aniversário essa semana. Que legal, feliz aniversário. Beijo. Quer mais? Tem mais? Tem mais mensagem aqui. Marcelo Bica, bem representado por esses dois aí, ó. Marcelo Bica aí. É, nosso artista. Integrante aí também. Marcos Simão assistindo. Que legal, gente. Tem muita mensagem. Zezé Maravilha na área, hein? Ô, Zezé. Marcou aí o Jailson, hein? Zezé Maravilha, tá aí, ó. Zezé, nosso pioneiro. Como ele diz, envia a mão, ninguém mete a mão, né, Zezé? Ninguém mete a mão aí, envia a mão. Vamos lá, vamos seguindo a tua linha do tempo agora, Jailson, pra gente já dar continuidade, porque o Grupo Avera depois a gente... O Grupo Avera, na verdade, eu acho que... Posso estar enganado, falar isso, mas eu acho que pausou junto contigo ou não? Não, não, não. Continuou? Continuou. Só eu saí agora, depois. Só eu saí. Entendi. Mas aí, aí vocês lançam a música com o Ferruge? Lançam a música, eu fiquei mais dois anos. Ficou mais dois anos, até 2014. Até 2014. E o Júnior já tava lá no... O Júnior entrou. No Doce. Aí ficou mais um pouquinho, aí foi pro Doce, pra depois fazer a carreira solo. E o Pererê saiu também? E o Pererê saiu também. Entendi. O Pererê saiu antes de gravar a música. E aí ele foi pro Fina? Aí... Ficou um pouquinho solo e fez o Fina? Isso, isso aí. E aí, e a tua? E aí tu fica mais dois anos, me fala um pouco desses dois anos com a música. Teve Rádio Cidade, teve Boteco da Cidade, como é que foi? Exatamente. Daí, eu tava em casa um dia e um grupo de amigos, né, que daí o Avera continuou, né, aí um grupo de amigos me convidou pra nós montar um projeto. Vamos fazer um projeto, mas não que seja uma banda. A gente quer fazer um projeto pra gente fazer um pagode nosso aqui na nossa comunidade. E aí eu topei, vamos, vamos fazer sim. Na época a gente teve vários apoiadores e aí recebemos apoio também da Escola de Samba lá, da Vila Isabel. Vocês podem fazer aqui no espaço. Aí a gente montou o projeto Hoje Tem Samba. A ideia era reunir todo mundo pra tocar e a gente mesmo produzir o nosso próprio... E deu super certo, né? E deu super certo, super certo mesmo. Foi, foi, foi que daí a gente formou uma roda de... Ao natural daqui a pouco já tava a roda de samba montada e vinculada como uma banda, né, porque daí começou, tipo, ah, mas o meu bala, o PHTS, o projeto Hoje Tem Samba. Mas o meu bala, eu quero contratar o PHTS pra tocar também. Tipo a história do Hades, mais ou menos. É, exatamente, exatamente. Era pra ser um projeto num local, mas acabou, acabou sendo, virando um projeto e por ali também passou vários outros músicos. É, o que eu ia te perguntar, vocês chegaram a trazer atrações? Porque eu me lembro que rolavam os eventos grandes que vocês participavam. O PHTS era uma sigla muito presente, assim, a gente viu muitas vezes. Ah, a gente trouxe o cantor Vitinho, na época, a gente trouxe o cantor Eder Miguel, eu me lembro desses dois aí. Eu me lembro do Eder Miguel. Samuca, e sempre ali na escola. Sempre lá na escola. Legal, cara. E aí, PHTS, éramos sete na época. Aí, pô, foi básica. Daí começou a ficar muito, tipo, eram sete caras que não, que, entre aspas, estavam aposentados na música. Criam mais aquele compromisso com a música, na época. Não, não, a gente vai só fazer essa brincadeira uma vez no mês, mas a coisa foi ficando... Daqui a pouco nós já estávamos tocando em outro lugar, já estávamos fazendo dois eventos no mês, começou a ficar mais séria. E aí a galera começou, não, eu não quero mais, tal, tal. E nisso, na continuação do projeto, hoje nós estamos no PHTS, ficou só eu e o Thiago, que é o Thiaguinho PHTS. Praço pro Thiago. Isso, isso. Um abração pra ele também, meu irmão. E aí a gente, meu, vamos manter o Itôo, parado. Vamos. Vamos embora então, vamos continuar trabalhando. E a gente seguiu trabalhando e nesse meio tempo a gente continuou fazendo os eventos na comunidade, inclusive daí já entrou a Vera também. A Vera daí começou a vir tocar nos nossos eventos, junto, né. E a gente tinha a nossa roda de samba ali também. Às vezes a gente chamava outros artistas de... A gente já chamou o Dodô da Serinha pra tocar lá e tal. A gente ficou mais dois anos trabalhando, eu e ele juntos. Até 2018, mais ou menos. Até 2018. É, né. Mais ou menos até 2018. É, né. Mais ou menos até 2018. 2018, né? Isso. E aí o Thiago também cansou, né. Ah, Jesus, eu já tô cansado. Ah, beleza. E aí eu recebi uma proposta pra ir fazer um pagode num bar que tinha lá em Viamão, né. E aí eu falei, ah, mas cara, nem tem banda mais, né. Tipo, não tem mais banda, não tem mais o PHTS, que a gente acabou. Aí os gurias chamei o Buru, chamei a rapaziada nossa, né. Na verdade, isso foi depois da gente ter o PHTS, como o PHTS ainda, a gente abriu o show do Tchê em Viamão. Isso. Ah, certo. A gente abriu o show do Tchê, aí depois daquilo ali o PHTS durou, acho, mais uns dois, três meses, eu acho, né. Exatamente. Lembro disso. O show do Tchê lá em Viamão foi um show que, acho que foi recorde de pessoas. Foi também na Vila Isabel? Foi lá na escola também. Foi lá na escola, que daí a gente abriu o show. Foi quadra totalmente, teve gente na rua, né. Tá aí, gente. Vamos dando continuidade aí. Depois eu vou pausar aqui na história do Jailson. Quero que eu dê continuidade com a história do Avera pra gente começar a união junto ali, né. A volta junto. Júlio, o cantor Vitor Lima tá com a gente aí. Abraço pro Vitor Lima. Abraço, irmão. Esse cara, eu amo esse cara, irmão. Esse cara, tô até devendo uma visita pra ele até. Depois eu vou falar um pouquinho dele. Fenômeno. Jailson, vou te pedir aquela, gente. Valendo dois ingressos agora. Você que tá por fora, a gente tá fazendo sorteio de ingressos aqui para o show do Tchê. A gente tava falando do Tchê agora. Dia 25, sábado agora, tem Tchê lá no Distrito Esporte. Já tocaram lá no Distrito? Não. Tem que ir lá. Eu também tenho que ir. Eu não conheço. Eu não fui lá ainda. Lindo demais. Isso que é bonito, né. Muito bonito. Vai ter Tchê no sábado agora lá no Distrito. E o Jailson vai me ajudar agora com a seguinte pergunta. Qual o nome da música? O Jailson aqui. Viu, Jailson? Não pega uma fácil aí. Não pega uma fácil. Dificulta aí a situação. Tá uma bem difícil, então, pra galera. Como é que é? A primeira pessoa que comentar o nome. Comentar na live do Facebook. Na live do Facebook. Só responder qual o nome da música que o Jailson vai cantar aqui agora. Você vai levar dois ingressos. Pô, Júlio, mas eu tô aqui em Viamão. O show é lá em Cachoeirinha. Não, não te preocupa que tu vai receber o QR Code. E aí tu vai curtir. Tu vai direto pra Cachoeirinha. Não precisa vir na rádio tirar. Vai receber o QR Code aí no seu WhatsApp. E você vai curtir esse grande evento. Tchê no Distrito Esporte Bar. Sábado agora, a partir das 22 horas. Promoção da Nova Metrô. Boa sorte. Vai lá, Jailson. Vambora, então. Tá uma bem difícil aqui, então, do Tchê. Um pedacinho dela. Se o negócio é brigar. Discutir relação. Sobe de patamar. Onde o seu coração. Eu não vou aceitar. Sua provocação. É melhor evitar. Pelo sim, pelo não. Só pra me enganar. Bota o feijão no fogo. Para de ferver. Tira esse brilho genioso do olhar. Que eu cheguei tarde demais. O corpo vai comer. Só pra me enganar. Bota o feijão no fogo. Para de ferver. Tira esse brilho genioso do olhar. Que eu cheguei tarde demais. O couro vai comer. Quem tiver em casa pode cantar junto com a gente. A nossa fortaleza. A nossa fortaleza. Esse pouco é ciúme. Então, por gentileza. Ai, ai, ai. Tenta com a luz acesa. Põe aquele perfume. Que hoje a sobremesa. É você. Tá isso. Gente, vamos bater palmas aqui. Ah, tá ruim mesmo, hein. Achei que ia vir numa boa. Tu veio numa ruim mesmo, hein. É, assim que eu gosto, Sarara. Tá muito fácil esses ingressos aí. Tava, né? Tava muito barbado. Tá aqui, ó. Quem acertou o primeiro aqui, o nome da música é Fortaleza. E a primeira resposta pra mim é Jader Rodrigues. Alô, Jader Rodrigues. Ô, Jader. Parabéns. Deixa eu só ver se ele é de Porto Alegre e região aqui. O Jader é lá da nossa comunidade. É ele? Olha aí. Então tá aí, ó. É o nosso lá também. Então manda um abraço. Cantor também no grupo lá, Pagode da Colina. Curizada nova. Gente finíssima demais aí. Valeu, Jader. Jader, tá aí. Só mandar lá no, ó, ganhei ingresso aí pra curtir Tietê em Cachoeirinha. Chama lá. Vai ser sábado agora. Sábado agora, Natal. Grande evento. Chama lá no 51980-228-228. O contato tá em cima do Jailson aí, ó. Em cima do Jailson aí, contato pra você curtir esse grande evento. Vamos seguindo aqui. Já já tem o resultado da sexta, tá, gente? Já tá aí. Resultado da sexta, que eu já sei quem é que ganhou. Inclusive, tava bem fácil de ganhar essa sexta aí, pessoal. Bonita essa sexta. É, boa. Tá bonita. É, um sorteiozinho. Já tá, já valeu aí. Foi sorteio lá no Instagram. Já já eu vou passar o nome da vencedora aí. A Lessa também respondeu certo. Catiussa curtindo a gente. O André Santos também acertou. O Marcelo Bica também acertou. Essa tá no repertório, né? Ah, certo. Ah, então tá certo. A gente tem que fazer ela, né? Tietê não tem como não tocar, né? Tá aí, gente. Vamos lá, vamos dando continuidade aqui. Falar um pouco do grupo Avera. Como é que foi? Surge aí o PHTS. Como é que ficou o grupo Avera? O Avera, o Jaelson saiu do Avera. A gente fez o último show na cervejaria da Tuca. Isso. A gente levou junto conosco o Patrick Matos. Na área planejada. Só que ele ficou, acho que umas duas semanas na banda. Ah, o Patrick era do Vem no Clima? Isso. É, né? Foi o meu último show. Inclusive, acho que era o Isaac. Aí não, já tava o Dedê. Ah, já tava o Dedê. Já tava o Dedê. Aí o Patrick ficou uma semana. E aí sentamos eu e o Geo e o Geo e o Geo e o Geo. O que nós vamos fazer? Vamos lá atrás de um cantor. E aí, quando a gente tocava no General, tinha o Suel. Ele tocava numa banda lá. Esqueci o nome da banda, que era ele. O Rainer ali. Ah, verdade. Tem o Suel. Agora toca cavaco. E aí fomos atrás do Suel. Isso. Era o experimento. Antes de entrar o Gideon ainda, o Suel fazer. Caraca, meu. Que história, hein? Nem sabia disso. Aí, conseguimos o contato do Suel. Foi sempre muito tímida. Ligamos pro Suel. O Suel não, meu. Tô parado. Não tô tocando com ninguém. Topo. Entrou na banda ele. Então, aí ele ficou de 2000, finalzinho de 2014, até o final de 2017. Pouquinho, é. Eu acho que chegou ao começo de 2018, né? Maior de 2018. Foi o grupo A Vera que caiu lá no Pagodeiro? Foi. Foi a que caiu no Pagodeiro. Foi ali que estourou o canal do Pagodeiro. Foi ali que estourou o canal do Pagodeiro. Ele foi o primeiro. Foi o A Vera, viu? Ele foi o A Vera. Foi com ele. Ele foi o primeiro. A Vera. De quem não lembra, era um vídeo do cantor caindo no palco, né? Isso mesmo. Eu recebi aquele vídeo na época, as caras achavam que era eu, na época também. É verdade. O meu baú, a Vera que é no Pagodeiro lá e tal, o cantor. Os caras vinham direto de mim na época até, né? Dei todo o apoio pro Suel ali que a galera, tipo, tava estourando ali a página, né? Todo mundo, acho. 2017, realmente. 16 ou 17? 17, eu acho. Melhores do ano da cervejaria da Tuca que foi na Imperatriz. Ah, que ali foi na Imperatriz. Na Imperatriz. Lotada. Lotado, lotado não tava tudo, mas tinha bastante gente. E aí, na verdade, a gente chegou... A Vera chegou atrasada, nós fazíamos parte dos melhores do ano. Só que tinha muita banda atrasada e o Suel tava lá. Tava o Suel, o Jean e o Guri que tocavam violão. Aí chegou a produção da cervejaria. Meu, vocês podem cantar umas duas, três músicas ali. Só pra dar uma segurada no povo. E aí, eles subiram. E nesse dia, a mãe dele, a mãe do Suel, a primeira vez que ela tinha que ver ele tocar. Minha nossa. E ele foi em direção a ela, na verdade. Só que ele não viu os monitoros. Não, lembrou dos monitoros no chão. E deixou, encaixou. Viralizou na época esse vídeo, hein, gente? Foi aonde estourou aí o canal do Brito. Não, do Pagodeiro. Do Tomaz. Manda abraço pro Tomaz aí. E aí, até 2017, ele fica no grupo. Isso? Até meio de 2018. Hum, boa. Até meio de 2018. É. Mas quando ele saiu, ele manda... Não, ele saiu, o Patrick Matos voltou de novo. Isso. Entendi. Aí o Patrick Matos volta. Fica, eu acho que uns... Uns três meses, eu acho que ele fica. Sai de novo. E aí, o último vocalista foi o Maninho Stefan. Tá, hoje ele experimenta de cavalo. Não sabia. Grande parceiro, manda abraço. Porque aí ele ficou mais, acho que uns três, quatro meses também. Saiu. Entendi. Aí acabou a vela, né? Aí, né? Parou, né? Aí parou. Aí parou. Nisso, o Jean foi embora, né? Isso aí. Antes, antes disso, o Jean foi embora. O Jean foi pra Santa Catarina. O Jean era o nosso braço na época lá, né? O Jean que fazia a coisa acontecer, né? Todo grupo tem que ter aquele cara que... Sim. Que é firme lá, né? E aí, o Jean, na época, o Jean foi embora pra Santa Catarina. E o grupo parou, estabilizou ali. A Vera ficou em off, né? E aí, nesse meio tempo, também tava com... Aí, nesse meio tempo, também acabou o PHTS. E aí, a gente falou, ninguém mais tá tocando e tal. Ah, vamos fazer uma roda de samba, então vamos. Tá, mas e aí? Como é que vai ser o nome agora? Não, Nilson. Vai ter que ser pagode do Jailson agora? Não tem mais o que fazer, mano. Falei, não, isso aí eu não quero, mano. Ah, não. Não, vai ser pagode do Jailson. Não, mano. Não tinha nome, né? Era o que tinha. Não tinha nome. A gente precisava fazer um flyer na época e tal, né? Falei, ah, mano, isso aí eu não quero, cara. Não, vai ter que ser pagode do Jailson. Pegar a TES não pode. Nós vamos voltar com a Vera. E sempre era a mesma turma. Entendeu? A gente, não, peraí, eu já tô indo pro pagode do Jailson, mas foi o PHTS, que foi no barzinho lá novamente. Sim, sim, sim. Aquilo ano, ali que ano foi? Era 2017, eu acho. 2017. 2017. Barzinho no Boteco Tchê. É, logo ali em seguida a gente... Foi muito bom, cara. Aquela vez foi muito legal, né? Pra nós foi surpreendente também, a gente não esperava ter uma proporção. Até na época eu cantei uma música do grupo É Demais. Ah, é verdade, é verdade. Pô, a galera mandava o vídeo ali pra mim, assim, ó. Eu falei, pá, não tô entendendo mais nada, né, mano? Como assim, a música é do nada? Aquele dia entrou o pagodeiro pra fazer o bem, ali ele entrou e compartilhou. Exatamente, exatamente. Eu sei que teve uma audiência bem... Foi muito boa. Bem boa, assim, né? Foi muito boa. E ali era o PHTS, que era uma turma que... Lá vem a mão, tem um celeiro muito bom de músicos, assim, né? Eu sou... Eu sou... Não, só ela aí. É videoclipe que tu cantou ou é... Cena de cinema. Cena de cinema. Sai cena de cinema aí? Vamos fazer cena de cinema, gente? Vamos relembrar aí que bombou na época do barzinho da Nova Metrô. Tava demais. Tava demais. Tava demais. Peguei a flor mais linda da capela, menina linda, cor doce e singela, pra presentear o meu amor. Foi como uma cena de cinema, coisas que dominam o coração, querem que o mocinho vai ganhar. Um beijo de carinho na princesa, mantendo a nossa chama sempre acesa, tristeza foi embora pra outro lugar. Fica, deixa a saudade lá fora. Fica, não vai embora. Fica, deixa a saudade lá fora. Cena de cinema. Tá aí, gente. Jair, o som aqui na rádio Nova Metrô. Saudade na tua idade. É verdade. Aquela noite lá foi... Nunca mais vou me esquecer daquele momento ali. Foi muito boa, né? Que tu nos proporcionou, né? Foi bom demais, cara. Foi muito bom mesmo. Nova Metrô. Tirou onda lá. Ah, aquele dia... Agitou. E mostrou também, né? Até pra nós, né? O PHTS. O que é o PHTS? Ficava aquilo na cabeça das pessoas, né? Ficava aquilo, exato. Porque não tinha material de vídeo, né? Não tinha. Era quem curtiu o evento ou quem não ia. Exato. Tinha só foto do evento. Só foto. E mais localizado. Até eu vou te fazer essa pergunta antes de a gente entrar no DVD, no material novo que tá saindo. O PHTS chegou a tocar em Porto Alegre sem ser no barzinho? Porto Alegre, não. Não, né? Tu vê? É o que a gente fala aqui. É difícil, né, cara? É até um debate aí pra gente fazer. Por que é tão difícil os grupos de canoas, de me ver a mão, de ser bom? É um debate legal. É um debate bom, porque pra lá eles tocam direto, né? Os grupos tocam direto. Pra lá, direto. A gente também tem uma cláusula nisso. O que que acontece? Quando a gente montou o PHTS e tal, eu sempre fui um cara também, já conheço uma rapaziada toda de Porto Alegre, os músicos e tal. A galera puxou de bola. Só que eu cheguei com uma certa idade ali, ó. Acho que logo que eu saí do Aveira, eu fiquei muito via mão. Eu foquei muito lá onde eu moro, entendeu? Lá na minha comunidade. Enfim, foi o maior foco. Daqui a pouco faltou um pouco da minha presença, assim, fora de lá. Agora que a gente tá começando a caminhar, ser visto em outros locais. A gente tá divulgando de propósito que vocês vão estar. Exatamente. Isso, isso. A gente vai estar de propósito dia 8. Dia 8. Isso. Legal, cara. Legal. Vamos lá. Vamos dando as continuidades. Já, já. Olô, a Catiúsa. Nome bonito aí. Catiúsa. Catiúsa. Já, já. Vai ter mais um sorteio aqui, tá? Aí eu acho que o... Que o... Que o Jair só vai vir... Pega leve. Vai vir pegar leve. Alexandre Alves, curtindo a Raja Metrô também. Alexandre Alves, acho que é o Vagninho. É, Alexandre Alves, tá com a camisa do Inter aqui. É. O André Santos falando, Gabriel, o brabo do violão aí, ó. Porra. Tão curtindo teu violão aqui. É, o André, o André, a rapaziada do São Momentos lá de Viamão, né? Opa, boa. Rapaziada nossa, rapaziada nossa. Mandar um abraço, né, desde já, pra todos os grupos lá de Viamão. Tem, nem eu falei aqui, né, tem o celeiro lá, enorme de talento, muita banda boa. Vem no clima. Vem no clima, na Levada, só Momentos, só Bote da Colina. Tem bastante coisa. Tem vários grupos lá, realmente. Tem artistas lá, o Ulisses, o próprio Ulisses lá de Viamão. É, pioneiro nosso. Patrick, né, rapaziada do Nada Planejado e tal. Ah, é o Nada Planejado, verdade. Um monte, um monte de gente, muita gente. Tá aí, gente, vamos dando continuidade aqui. Vamos lá. Vamos lá. Aí, eu me lembro o que que aconteceu. Tô naquela pandemia, vi uma live tua. Ali eu começo a prestar atenção também porque tu veio com um diferencial, né? Tu fez uma live num baita de um estúdio. Jailson. Aí eu já tô falando de Jailson só, né? Isso, isso ali, era o pagode do Jailson. É. Então, dando continuidade ao pagode do Jailson, veio uma live agora na pandemia. Vieram duas lives. Duas? Fala pra gente dessa parte aí. Uma live, a gente tava na pandemia, a gente tava fazendo os revés. Aí o pagode do Jailson começou a virar o evento. Começou a... Hoje tem o pagode do Jailson. Vamos embora, vamos embora. A casa sempre cheia. A gente fez uma temporada de verão lá onde é a nossa casa hoje, lá a taberna do Beto. Mandar um abraço pro Roberto Moura, meu parceiro. Antes da pandemia, isso? Isso, antes da pandemia. O pagode do Jailson, né? E aí os eventos todos, cheio, graças a Deus. Assim, a galera cantando, se divertindo. E veio a pandemia, a gente... Ah, cara, a gente já tava uns dois meses, acho, de pandemia. O Avera abanda contigo. O Avera abanda comigo. Era o Avera, né? Era o Avera. Era o Avera, né? Era o Avera. E aí é sempre a mesma base, né? E aí a gente... Vamos fazer uma live. Eu me lembro que a gente resolveu fazer uma live... Era quinta-feira pra fazer no domingo. Acelerado. Hoje é quinta, vamos fazer uma live. Falei, como assim? Vamos fazer uma live daí. Vamos fazer uma live então, Alvino. Vamos. Ah, eu me lembro que eu liguei pro Amado. Amado do som. Sim. Leve, Amado. Aham, o Amado. Mandar um beijão especial pra ele. E a gente tinha o Rafa, que é o cara que trabalha até hoje com a nossa imagem e tal. É um baita de um profissional que filma, faz esse trabalho aí de áudio, de visibilidade, né? Isso. E aí, na quinta-feira, resolvemos a fazer, divulgamos. Chegou no domingo, a gente sentou e alegramos o domingo da galera lá. Legal. Fizemos uma live só nós, assim. Inclusive, mandar um abraço pro Giazinho, pro Jorginho, na época, pro Gé, pro Vini Fontoura, né? Mandar um abraço pra eles, que a gente, todos eles fizeram parte do pagode do Jailson, né? E aí a gente ficou muito feliz com o resultado e nisso a gente tá, a gente tá numa pandemia ainda. Passou os tempos, vamos fazer algo maior. Daí quem teve a ideia de fazer algo maior foi o Roger Bento, né? Que hoje é o líder lá da parada lá, né? O líder do Avera. Aí o Roger falou, hoje é isso, vamos fazer uma live, cara. Vamos fazer uma live aí. Ah, mas como assim, caramba? Uma live, né? O cara gera grana e tal. Não, vamos arrumar uns patrocínios, né? A gente conhece bastante comerciante aqui na comunidade, os caras vão abraçar com nós. Então, tá, então vamos. Começamos a pedir apoio da galera e tal. E essa live nem era pra ser onde foi, nem pra ser em outro local. Local. Em outro local. Em outro local. E aí quando as coisas é pra ser, é pra ser, não adianta, né? E a gente pesquisando, e a gente procurando, e vendo daqui e dali, do nada a gente foi parar lá na Impacto. Eita. Melhor estúdio de Porto Alegre. Lá na Impacto, Vento Norte, lá perto do aeroporto. Sim, a gente caiu lá, mas chegou lá, olhou, não, meu, o que que é isso aqui? Não vai fazer uma live, a gente vai fazer uma... E aí nesse meio tempo foi onde surgiu a segunda live, essa daí, que daí a gente aperfeiçoou mais, onde o Vini Fontoura, que é nosso produtor musical, também armou todo o processo musical pra gente gravar. E a gente ficou dois meses ensaiando essa live. Foi dois meses ensaiando pra chegar no dia pra... Logo que acabou a nossa primeira live, a gente ficou dois meses ensaiando pra fazer essa outra live. E vocês foram o primeiro a fazer lá, né? Que depois eu apresentei a do Louca lá também. Não, o primeiro a fazer foi lá o Bem à Vontade. Bem à Vontade. O Bem à Vontade. Ah, o Bem à Vontade. Isso, isso. Dica a nossa. O que eu vi, o que eu me lembro, foi o Bem à Vontade, né? Eles foram os primeiros da Impacto. Eu não me lembro dessa live do Bem à Vontade. Eu me lembro de uma que a Ju apresenta, que é dentro de uma casa. Ah, lembrei, 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 lembrei. Eles foram os primeiros. Eles recebem até, acho que eu... Eles fizeram um no... Aquele projeto que tem lá, que bom, Micanos, o... Madureira. Madureira. Eles fizeram uma na Madureira. Isso, isso, isso. Entendi. Depois eu acho que a outra foi essa. Isso, entendi. Só que daí, quando teve a live do Bem à Vontade, a gente estava trabalhando com o Jader, da Cusco. Uhum. Mandar um abração para o Jader também. Um abraço. Um grande parceiro. E aí o Jader, nesse dia, ele foi tirar as fotos do Bem à Vontade lá. Uhum. Ele, pô, meu, estou num estúdio maneiro aqui, cara. Vocês estão, né? Lá, se você quiser mudar o local, porque ele que estava responsável por isso. Uhum. Pô, cara, pô, tu vê que tu pode ajustar aí para nós. Vamos embora. Meu bar aqui é legal, já tem tudo aqui na régua. Na verdade, ó. Além do áudio, já tinha as câmeras tudo lá. Então, foi muito para acontecer, sim, entendeu? Por causa que ele foi cobrir o Bem à Vontade e acabou vendo a estrutura. Vendo a estrutura. O local já fechou, pegou o contato com os donos lá e foi... Que maneiro. A gente parou lá na Impacto e fez aquele trabalho ali, né? Logo seguindo que a gente fez o trabalho, a gente ainda seguiu numa pandemia, mas a gente aproveitou bastante a live, todo mundo consumiu. E aí, tipo, problemas internos nossos ali, eu peguei e eu, não, vamos no adiantante. A gente está numa pandemia, né? A gente não está conseguindo fazer evento. Vamos acabar a banda, vamos acabar o projeto. Entramos no bom senso, a rapaziada ficou meio triste e tal. Vamos deixar assim, vamos parar, né? E aí a gente resolveu, parou. Parou tudo. Todo mundo continuou seguindo a nossa vida. E aí agora, quando começou de novo essa parada dos eventos, a rapaziada meio que começou, daí começa todo mundo meio que despertar aquela nau, mas só porque eu estou com saudade de tocar também, né? Ah, mas está rolando um samba ali já, já está rolando, né? Vamos no... E Lave a Mão, eu sempre falo que Lave a Mão, como tem poucos eventos lá, pouca casa, então lá é mais restrito para nós, tipo, lá, tipo, ah, tem o pagode da estalagem, tem outros eventos e tem eu lá na Santa Isabel, né? Mas aí na época estava a fiscalização muito rigorosa ainda, então a gente era, querido ou não, era avisado, assim, não dava para nós fazer um trabalho como é, como deveria ser. E aí a gente até tentou fazer alguns ali e tal, mas a gente não... A gente parou, né? A gente, até o pessoal aí, todo mundo vai ter a sua lembrança desse pós-eleição, né? Porque teve a eleição, estava tudo liberado. Estava tudo liberado. E aí teve o segundo turno, no final de novembro, estava tudo liberado, Natal, passou o Natal, fechou tudo de novo. Fechou tudo de novo. E aí eu acho que foi mais ou menos nessa época aí que vocês resolveram parar, então. Resolvemos parar, né? Aí paramos de vez e tal, paramos de vez. E aí começamos a se encontrar de novo, né? Nos encontrar e tal. Começamos a fazer, vamos fazer um churrasquinho hoje, vamos. Aí o cara está fazendo uma resenha ali, vamos fazer um outro material. E eu, não, cara, parás, que melhor não, vamos deixar assim, vamos deixar assim. Quando surgiu a ideia de... Não, meu, vamos voltar ao Avera. Vamos voltar ao Avera, porque o Avera, na verdade, o Avera é a nossa escola. É uma escola hoje já, lá para nós, né? A quantidade de pessoas que passou pelo grupo. Vamos continuar esse legado aí, né, meu? Acho que nada mais justo, entendeu? Eu não quero o meu nome, mas assim, ah, vamos montar o Pagode Jesus. Não, não, vamos montar um grupo, entendeu? O Pagode Jesus, na verdade, era só para ser um evento e acabou virando uma banda, né? Aham. Vamos montar uma banda, vamos montar um grupo. Não, mas aí a gente ficou naquela de nome, pá, qual o nome? Tipo, coloca e tal, tal, tal. Não, vamos botar a Avera. Vamos voltar com o grupo Avera. Aí, conversamos com o Jean, inclusive o Rodrigo Santos e o Roger, chamaram o Jean, né? Agora, sim. E aí, falaram com o Jean, eu já, pá, cara, para mim vai ser uma honra, vamos poder carregar esse legado aí, então, a gente está com uma ideia de fazer um projeto legal aí e tal. Vamos pegar uns patrocinadores, vamos investir, vamos fazer um trabalho top, né? E aí, nesse meio tempo, eu tive problemas familiares com a minha mãe, né? Minha mãe quer mandar um beijo para ela, deve estar assistindo aí. Eu vou falar agora, ela vai começar a chorar lá em casa. Mandar um beijão para a minha mãe, eu fiz uma promessa, né? Pô, se minha mãe der tudo certo com ela aí, que ela vai ficar bem aí para casa, eu vou fazer um trabalho novo com a rapaziada, porque eu sei que a gente faz um trabalho legal assim, a gente está levando alegria para todos os simpatizantes, todas as pessoas que gostam da gente, né? Sempre esse tem que ser o intuito, o intuito, né? Fazer com o coração a coisa, né? E aí, meu, vamos fazer, chamei um por um do... Chamei o Rodrigo lá na minha casa, ele foi lá, conversou com o seu E. Chamei o Roger, chamei toda a rapaziada do grupo, a gente conversou, meu, vamos fazer assim, tá, vamos, vamos. Resolvemos fazer esse material que agora está sendo, está aos pouquinhos sendo divulgado aí. Que história, hein? Então, envolve uma promessa aí nesse projeto. Envolve uma promessa, envolve uma promessa. Que legal, hein, cara? Não é sempre que a gente vê isso, hein, Saraná? É verdade. Ah, foi muito legal. Bacana. Graças a Deus, tudo, quando é referente à música, assim, tudo que é música, a gente tem que fazer com o coração, né? Então, a gente ama a música, todo mundo ama a música, ainda mais quem faz parte dela diariamente, né? Eu faço porque eu amo mesmo e gosto de poder levar essas alegrias para pessoas que gostam da gente, né? Tá aí, gente. Tá aqui o pessoal batendo palma aqui para a nossa entrevista. Jailson, aqui no estúdio da Rádio Metrô. Dália Vera, Thalissa Ferreira, curtir na Rádio Metrô. Vamos, Thalissa. Beijão. Lucas Rosa, coisa linda, rapaziada. Paulo Oliveira está com a gente. Obrigada, abraço, Alvorada. DJ Tuca também está com a gente. Jailson, vou te pedir uma música para a gente fazer aqui. Gente, do Thier. Valendo mais dois ingressos para o Thier. Quando voltar, eu quero falar onde vocês chegaram no nome do Nego Di, onde vocês chegaram no nome do Lucas. E a gente vai apresentar também aqui, para quem não viu ainda, vou botar na tela aqui um pouco do DVD, que você precisa assistir Grupo Avera, vindo com tudo aí. Primeiro a responder aí, o nome da música vai levar dois ingressos para curtir, Thier. Esse evento que vai acontecer agora no próximo sábado, Natal, dia 25, Sarará. Tu vai aí, Sarará? Não, não vou estar aqui, né, João? Ah, tu vai dar uma banda, né? Vou dar uma banda diferente, né? Vou, vou. Vou salgar o couro. Sarará, meu parcial, Sarará. Vou pegar uma prainha, meu irmão. Vou pegar uma corzinha. Vou. Aí, gente, dia 25, sábado, tem Thier e banda, juntamente com Louca Sedução e Grupo Fina, lá no Distrito Esporte Bar, promoção da Rádio Metrô. Você que respondeu o nome certo aí da música que o Jailson vai cantar, você vai levar dois ingressos para curtir. Só vai ser o primeiro a responder na live, não tem dificuldade nenhuma. Pessoal que respondeu ontem, quando eu perguntei do Tiago, respondeu no WhatsApp e no aplicativo. Não, é lá na live do Facebook, gente. É verdade. Beleza? Está bem fácil, hein? Fábio Coelho mandando parabéns para ti aí. Ah, esse aí é o cara que eu te falei, meu irmão, que através dele me despertou o amor pela música. Que legal. Foi ele que comprou o CD do Soeto. Foi ele que comprou o CD do Soeto e aí eles ouviam, eu cheguei lá e ouvia, não, mas isso aí. Maneiro, que maneiro. Que bacana. Bora lá. Boa sorte, pessoal. Jailson vai facilitar a vida de vocês agora aqui. Vou facilitar, vamos embora. Vamos facilitar aí, pessoal. Me ajuda que eu te ajudo. Saí pra curtir o som, por isso é que eu tô aqui, que papai do céu é bom. Me cuida de mim, saí pra curtir o som. Não deu pra curtir só um, e junto com meus irmãos, já tô a bambu. É nessa viagem que eu fico à vontade. A minha verdade é bom, tô junto contigo, posto positivo, não vai fazer nenhum. Deve esquecer. Aqui é tudo ao vivo, mano. O que é só vai supor, quer saber onde mora o amor. É nossa oração, é o som do tambor. É isso aí. É isso aí. É isso aí. Quem sabe faz ao vivo aqui, né, mano? É tanta música, é tanta música que a gente... Facilitou aí a vida do pessoal, eu vi mais respostas aqui, ó. Quase que a Catiussa leva, hein? Tava torcendo pra ela ser a primeira aqui. Alguém acertou isso, será? Foi o William Bento, som do tambor. Esse é o cabalho. Não, não, pode. Tu não vale. Tem que mandar um abraço pra esse cara aí, meu. Tu não vale. O William Bento, quem é amigo de vocês? É, nosso irmão. Irmão do Roger, que toca na banda. Também produtor, também, inclusive, o William, lá do escritório Lounge, que fez o show do meu time agora há pouco. Legal, abraço aí, pessoal. Um abraço aí, um abraço. Tá aí, o William Bento, chama aí no 51980-228-228. Eu quero mandar um abraço aqui pra Lessa Catiussa. Lessa, amanhã, às 15 horas... Inclusive, amanhã tem entrevista com o Bruno Fernandes, aqui na Rádio do Metrô. Bruno Fernandes, um dos finalistas do The Voice. Ele disse, vou ajudar, vou chegar no camarim. Às 16 horas, a passagem de som lá no The Voice, amanhã é a final. E o Bruno Fernandes, ex-focalista do Tenta Samba, vai dar entrevista amanhã pro Zé aqui, à tarde. Beleza, gente? No Instagram da Rádio do Metrô. Então, amanhã, durante o programa, vai ter sorteio com o Zé e, mais tarde, com o Sararaia. Então, vai ter mais seis ingressos pra você adquirir amanhã. Show de bola. Beleza? Show de bola. Então, tá aí, gente. Fica com a gente amanhã, a partir da tarde aí, te organiza, curte a Rádio do Metrô, vai vir. Quando a gente entrar ao vivo com a live, vai ir a notificação pra vocês aí. Então, parabéns aí, William Bento. Chama aí, 51980-228-228. Fala aí, ó. Ganhamos o ingresso hoje, dois ingressos. Como é que eu faço? A gente vai te mandar o QR Code aí pra você curtir esse grande evento. E você que não ganhou, fique ligado, que amanhã tem mais. Tem mais demais. E o que ganhou o ingresso agora? William Bento. Ah, William Bento. William Bento. Depois veio a... Ah, essa tá fácil, diz a Julinha Vibra. Mandar um salve aqui pro Lucas Rosa, mandou uma mensagem pra mim aqui. Tá ligadinho aí também. É nóis, irmão. Abraço, Lucas. Tamo junto. Gente, deixa eu fazer o resultado do sorteio aqui. Já recebi o resultado do sorteio da sexta. E foram poucas as respostas lá, gente, do jeito que a gente pediu. A gente pediu que respondesse e que contasse um fato do Natal que marcou, né? Teve poucas as respostas com esse. Pra marcar teve vários, mas era fazer, contar um pouco do seu Natal inesquecível, um Natal que marcou a sua vida. E também marcar as pessoas. As pessoas só marcaram aqui os amigos e não responderam. Então eu tô vindo aqui com a resposta da vencedora. A resposta dela foi assim, ó. Meu fato de Natal foi com 13 anos acreditar em Papai Noel e escrever uma carta esperando que ele trouxesse um chinelo para cada um de meus irmãos. Mas ele não veio. Naquele ano, não desisti de acreditar e no outro coloquei de novo nas caixas de correio. E ele não só trouxe os chinelos, mas também roupas e brinquedos para nós. Por isso, até hoje, não deixe nenhuma criança perto de mim desacreditar em Papai Noel. A resposta é de Eloá Cristina. Um plato e palmas aqui pra Eloá Cristina. Eloá. Coisa linda, hein? Tá aí, Eloá Cristina, a guerreira Eloá Cristina ganhou aqui a super sexta da Rádio Dau Metrô. Feliz Natal aí. Que maravilha. Tá linda a sexta aí. Tá linda demais, né? Tá linda a sexta, hein? Tá bonito. Eloá, vem retirar aqui com a gente amanhã. Amanhã ou sexta-feira a gente vai estar aqui até as 15 horas, né? Porque é Natal e aí vai ter aquela correria, né? Vai passar o Natal onde, Jair? Família em casa? Passar com a família e logo em seguida a gente tem evento lá, né? Na Taberna do Beto. É? Onde é que é o Taberna do Beto? Qual a parada lá? É, lá na Santa Isabel mesmo. Santa Isabel. Lá na Santa Isabel, né? Desce, chega lá em cima, lá na igreja. Isso, 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 isso. Ali por aquelas redondezas ali. Uma hora eu vou até te convidar pra ir lá, pra te conhecer. Eu me lembro de um... Eu fui lá uma vez visitar... Não sei se tu vai lembrar. Acho que o nome do grupo era Alquimia. Claro. Lembra? É. Tinha um branquinho lá. Esqueci o nome dele de novo. Leandro Forte. Leandro, Leandro. Caraca. A antiga. O Alquimia era o PHTS. É. Tipo, eu saí do Avera e logo segui do Alquimia, que ele também fazia parte. Ele, o Alquimia, parou. E aí a gente... A gente juntou, né? Eu com eles. Era eu, o Leandro, o Thiago, que era do Alquimia. Caraca, velho. Todo mundo de lá. Todo mundo de lá. Onde é que anda o Leandro? O Leandro agora... Ele tava morando em Santa Catarina, agora ele voltou lá pra Santa Isabel de novo. Inclusive, o Alquimia tá fazendo também lá na taberna uma resenha uma vez por mês. Que legal, cara. Tão voltando aos pouquinhos também com aquela ideia de... Pô, vamos só fazer uma no mês só. Daqui a pouco vira projeto. Entendeu? Damos de aso. A ideia é mesmo. Exatamente. Eu me lembro que ele me levou numa casa, passando ali a igreja de Santa Isabel. Aí entra a direita. A direita era o Casa Velha. Isso, tem uma gravação lá e tal. Um abraço pra ele aí. Alquimia, o Leandro. Exato. A antiga, 2013. 2013 ou 14, isso? Três anos o Avera fez o Casa Velha. É? É, depois que o Alquimia saiu, o Avera... O Jailson saiu. Antes do Jailson saiu, o Jailson fez a primeira festa ali com nós, ali no Casa Velha. Porque a recente ia sair do Alquimia, o Alquimia tinha se mudado pra fazer o Vilas, né? Eles foram fazer o Vilas e a gente entrou pra fazer o Casa Velha. Alquimia, o Jailson fez a primeira e saiu da banca. Entendi. Aí isso já entrou o Suel. Isso. Ok, isso aqui. Na verdade, antes do Suel, entrou um outro rapaz antes do Suel. Pra fazer o Casa Velha com nós, até o Suel começar a ensaiar com nós, que foi o... O rapaz que já tava no Perifa. Vixe. Como é que é o rapaz? É história. É história. Já tava no Perifa o... Já, já o Filé manda o nome aí. Alô, Filé. Filé era do Perifa. Filé hoje é chefe de cozinha. Até o Bruno do Santander Lanzo fez isso aí. É, o Bruno também. É, por isso que a gente fala com a Vera é uma arma. Com a Vera passou. O primeiro vocalista foi o Tom. Depois ficou o Tom e o Jailson. O Jailson saiu. O Tom saiu. Ficou só o Jailson. Aí ficou o Jailson e o Dieguinho do Lanha Que É Picanha de Viamão. Aí saiu o Dieguinho. Entrou o Júnior. Não. O André na Levada fez parte com a Vera também. O André na Levada também. Aí entrou o Pererê também fez parte. O Júnior fez parte. Esse rapaz também que fez parte, que era cantor do... Vem no Clima? Não, que era cantor do... Do Perifa. Do Perifa. Isso. Fez parte, esqueci o nome dele agora. Aí entrou o Suel, depois o Patrick e depois o Maninho. O Maninho do Divino. Mas não, foi. Foi a Vera. Foi a gente. Resumindo, quantos anos tem o Avera? O Avera, o Avera 15. 15 anos. Tem história. Tem história. Tem história. Tem história muito. E é nessa história agora que a gente vai chegar, que eu quero falar sobre... Conversaram com o proprietário do nome, que está lá em Santa Catarina. Exato. Deixou usar. Fizeram aí essa reunião. E aí, como é que surgiu? Ah, vamos gravar um audiovisual lá na... Foi na Impacto? Foi lá também. Na Impacto, com as participações, fala pra gente dessa parte da história. Que é o que falta a gente falar aqui. Nessa, quando a gente resolveu gravar esse audiovisual. A gente se reuniu daí, né? Bom, vamos montar um projeto? Vamos. Aí, a primeira coisa com quem eu falei foi com o Vini Fontoura. Vini, vamos sentar, vamos montar um repertório? Vamos. Ainda não tinha o nome do grupo ainda. A gente estava na dúvida do nome do grupo, mas vamos sentar, vamos montar um repertório? Vamos. Ah, mas tipo, meu, montar um repertório hoje... Tá difícil por causa da questão de liberações e algo do tipo, né? Ah, mas vamos selecionar algumas coisas que a gente gosta de ouvir. Bora. Montamos o repertório, meu, tá pronto o repertório. Antes, na verdade, da gente começar a pensar a gravar esse audiovisual, eu tive a oportunidade de conhecer o Nego Di. Conversei com o Nego Di no Instagram ali. Ele, pô, cara, não, eu te conheço já, meu. Eu cheguei a frequentar a época do, eu me lembro de ti, do Grupo Avera e tal, 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 né? Que ele também, ele falou depois, não, meu, eu me lembro, você tocava no pub e tal, daí eu marquei um almoço com ele, lá na casa dos guris, fui lá. A gente começou as conhecidas, eu falei, pá, cara, eu vou te fazer uma gravação agora. Daí ele falou, meu, bai, eu me lembro dessa música, da música Tô em Outra, que tu gravou com o Ferruge e tal. Eu falei, pá, cara, que tal tu gravar essa música comigo nesse audiovisual? Falei, pá, meu, vai ser uma honra, meu, eu gosto muito dessa música. Eu gosto mesmo dela. Foi onde ele aceitou o convite de gravar a Tô em Outra comigo, né? Com a gente, com a Vera. E a outra participação foi através do William Bento, que ele é... O que ganhou os ingressos hoje. Ô, Leandro, eu vou pegar esses ingressos pra mim, meu. E aí ele, pô, ele que deu a ideia, meu, pá, eu sou representante da dupla Lucas e Orelha aqui no Sul, então, pô, meu, seria legal os guris gravar com vocês também. Tipo, a gente já tinha uma amizade, toda vez que os guris vêm pra cá, os guris ficam lá na residência dele, com ele. Então, são parceirão demais, né? Ô, meu, vai ser um honra, então não, então tá, vamos formar isso daí. Daí formou essas duas participações, né? O de Lucas e o Orelha. E aí a gente começou a trabalhar, bom, vamos correr agora, né? Patrocínio, vamos tirar, né? Tipo, todo mundo trabalha no grupo, né? Aí, meu, vamos se doar um pouquinho, aí fizemos ali as divisões, todo mundo pagou o que a gente tinha que pagar pra ir gravar, fechamos os contratos. Aí, nessa daí, de fechar o contrato, a gente conheceu o Edu. O Edu, que é da Impacto lá. Ah, maneiro. Aí, o Edu, quando veio, era só pra gente fechar um contrato com o Edu e a gente gostou tanto do trabalho dele e aí ele tomou conta da produção geral da coisa, assim, né? Ficou... Isso, aí, nisso, ele apresentou o Elinho. Eita, foi o Elinho que fez a... Foi. Aí, nisso, ele, pô, meu, tem o cara da mixagem, que apresentou o Elinho, aí o Roger... Aí, nisso, também, a gente tinha... A gente não falou a história da Audrey, né? Que a gente foi na casa dela também, né? Que ótimo. A gente tava atrás do nome, porque a gente já tinha conversado com algumas pessoas, já, com alguns produtores, tipo o Isaac Alcântara. Alguns outros, e aí eles falaram, meu, papagode do Jailson, papagode do Jailson, não remete muito a evento, não vende o nome. Cara, o Jailson já fez parte do Avera, o Rú já fez parte do Avera, o Roger já fez parte do Avera. Meu, traz o nome de volta. Vamos lá. Paula, o que que tu acha? Aceita trabalhar com nós, tá? Mas vai ao propósito, nós voltar com o nome, o que que tu acha de voltar com o nome Avera? Então, vamos voltar. É o nome certo, então vamos voltar e batemos o martelo lá na casa dela, lá. Que maneiro, cara. Deixa eu mostrar pro pessoal aqui um pouco desse projeto que a gente tá falando. Tá aí, tá na tela de vocês o projeto do grupo Avera. Vocês lançaram agora, não faz o que? Faz... 20 dias. 20 dias. Tá aí, ó, tá passando na tela de vocês aí, Luz das Estrelas, que deu o... Eu queria que vocês falassem da gravação e do lançamento, né? Que o lançamento foi bem positivo também, né? Que o lançamento foi com o Miltinho, né? Noi. Fala pra gente aí dessa parte aí. Aí, a gente fez a gravação toda lá, né? E aí o William Bento também nos deu a oportunidade de... Meu, vocês podem fazer o lançamento no meu evento. Nos deu esse presente, né? Nos deu esse presente. Não, eu vou fazer um show agora aí. Pô, o William Bento tá em todas, então. Tá em todas, ele é isso aí. Lô, o William Bento. Ele também foi o maior incentivador da gente pegar e voltar com a banda. Como ele convive com a gente, ele sabe ali tudo que a rapaziada... Como a rapaziada gosta muito, né? Da parada, então... E aí ele nos deu a sua oportunidade de abrir, né? Ali fazer o show junto com o Miltinho, que foi muito lindo até. E foi onde a gente fez também o nosso pré-lançamento. Isso. Pré-lançamento. Pré-lançamento de DVD, né? Que... Foi o estouro geral. Que maneiro, gente. Então tá aí, ó. Grupo Avera no cenário aí. Quem quiser curtir, tem vários eventos. Tô vendo vocês em vários flyers aí. Tô vendo vocês correndo bastante. Tá aí o Grupo Avera passando na tela de vocês. Novo projeto. Fala um pouco pra gente desse, antes da gente finalizar. Fala um pouco pra gente o que que tá pra vir aí. São quantos blocos? Saíram dois? Vai sair mais um agora? Vai sair mais um em conjunto, né, Bruno? Hoje, no dia 24, sai mais um. Sexta. Sexta-feira sai a faixa com o Nego Di e mais um bloco. Ó. A inédita e mais um bloco. A inédita e mais um bloco. Provavelmente para a semana do ano novo. No dia 31 também sai mais um bloco e mais um autoral junto, provavelmente também. Isso. Quantas autorais tem aí? São três. Três autorais. Essa aqui já foi lançada e mais duas inéditas e inéditos. Inéditas e inéditas. Uma música é do... Uma é... Foi que tá num dos CDs da Nova Metrô. Olha. Foi gravada pelo Sem Limites. O Amor Venceu. O Amor Venceu. Você é de quem? Música minha, do Junior Paixão e do Iago Ulrichs. Caraca, O Amor Venceu é tua. Ah, esse rapaz aqui que vê. Deixa eu ver o telhama aqui, pô. Tem ela aqui. O Amor Venceu. Sem Limites. Sem Limites, isso. Sem Limites, o Amor Venceu, gente. Tá aqui, ó. A composição dele, gente. Aí, ó. Aqui é o Thiago Rocha dos Sem Limites e nós também estamos ligadinhos na Rádio Nova Metrô. Então essa aí é uma das que vem. Essa é uma das que vem. E legal. Eu toquei bem pouquinho porque senão cai a nossa entrevista aí no YouTube. Essa é uma delas e a outra é a música do Igor Goulart. Igor Goulart. Olha. Sou o maior fã dele lá e também nos deu um presentão aí também. Que legal. É uma música que a gente gosta muito e aí conversando com ele, ele falou, ah, vai ser um prazer imenso e em breve a galera vai conhecer também. Então tá aí, gente. Essa foi a entrevista com a rapaziada do Avera Jailson. Conhecemos mais uma história, hein? Acho que geral curtiu essa entrevista, hein, Sararalda? Curtiu. E eles estão no CD do Nova Metrô também, né? Estão no CD do Nova Metrô. Isso. O Avera entrou no último CD do Nova Metrô. No último CD. Se eu não me engano. Não. Sim ou não? Grupo Avera. Deixa eu ver se eu acho aqui o Grupo Avera. O que entrou, a Avera entrou com a música do Maninho. Deixa eu ver se tá aqui. Tem dançar pra mim, eu acho que é na música. Manda um abraço pro véio lá. O véio mandou mensagem aqui pra mim. O véio? O véio é um parceirão nosso aqui na Rússia. O nosso faz parte da equipe lá do Avera. É mesmo? Tamo junto, irmão. Abraço. Deixa eu ver se eu acho aqui o Grupo Avera. Vem dançar pra mim, a música do Maninho, Júlio. Vem dançar pra mim. Tô aqui com a capa. Se não é, o último é no segundo, não lembro. Deixa eu ver o segundo aqui. Deixa eu ver o segundo aqui. Grupo Avera, o segundo, tá aqui. Vem dançar pra mim. Composição do Maninho. É, ela mesmo. Tá aí, gente, tá aí. Essa foi a rapaziada do Grupo Avera aqui com a gente. Eu vou pedir pra vocês já escolher uma aí pra gente finalizar a nossa live hoje. Gente, quero agradecer a você. Aqui o que a Lessa Catiussa mandou não tá errada, viu, Lessa? Tu não tá errada. Ela falou aqui, ó. O certo é o som do tambor. Mas é que isso já aconteceu aqui. Já é a segunda vez que você toca essa música aqui. E a gente passou o prêmio pra quem escreveu o som do tambor. Então tem pra passar também o prêmio pra quem escreveu. Só esquecer o O, viu? Tem que botar o O na próxima aí. Só o O, então. Bote o O. Tiago também tá curtindo a gente. Aqui tu é rápido, diz o Tiago aqui. Não sei pra quem que ele tá mandando essa. Aqui tu é rápido, hein? Tiago Priscila Xavier. Bruno Vaz também tá assistindo a gente. Fernanda Soares. Que legal. Mais rápido que um foguete. Tá aqui Lucas Rosa curtindo a Raja ao Metrô. Jefferson Ouriques. Alô, Jefferson Ouriques. É os guris aí na Nova Metrô. A Vera, Jefferson Ouriques de Melo. Alô, Finho. Finho dos Salgados. JL Salgados. Ó, eu. Um abração também lá pro professor Igor Bernares, meu irmão, meu parceiro aí. Tamo junto. Jailson, valeu. Obrigado. Lembrando que dia oito, sábado. Segundo sábado, o primeiro é dia primeiro. Segundo sábado é dia oito. Dia oito tem Grupo Avera abrindo de propósito. Tem agenda aí de shows? Ah, verdade. Tem aí? Dia oito. Dia oito abrindo de propósito na Gold Sport. Inclusive vou pegar aqui pra vocês o flyer desse grande evento. Tá aí, ó. Grupo Avera, Alex Samba. Vai ter Grupo Fina. Vai ter Gustavo Oliveira, Piração e Samba Lelê abrindo aí esse projeto lá na Gold Sport. Até eu reforçar aqui, gente. Não vai ser na Imperadores. Seria na Imperadores. É verdade. Vai ser na Gold Sport. Edgar Pires de Castro, número 120. Você quer curtir esse grande evento? É lá na Gold Sport. Antigo Instituto Ronaldinho. Já foram lá? Ainda não. Antigo Instituto Ronaldinho. Muito maneiro, cara. Mandar um abraço pra rapaziada do pagode da São Jorge, né? Que estão promovendo esse evento aí. O Alisson, o Adilson. Toda rapaziada lá. Tamo junto. Parabéns. Estão fazendo um trabalho muito bacana. Ali já tocaram ali onde tá acontecendo os sábados ali? É os sábados. Sábados. Já, já. Tocaram ali? Ali onde é mesmo. Ali na frente da igreja de São Jorge. Sim, sim, sim. Tá maneiro ali? Fizemos três ali. Top, top. Deceptividade em nota mil ali. Eu tenho que ir ali, eu tenho que ir ali. Eu passo sempre pela frente ali. É bem bonito, cara. Tá bem legal. A gente precisava, assim, de um pagode, assim, de rua, né? Eu gosto muito desse clima. Teve Renata Rocinha lá no ano passado. Tava bacana. Jair, Alisson. Desejar sucesso na carreira. Cara, muito obrigado. Tamo junto. Agradecer. Agradecer e tu mais uma vez. Tamo junto. Proporcionar isso. A gente não tá muito acostumado, assim, com... Mas a gente veio aí representar, agradecer mesmo vocês. O trabalho de vocês é excelente aí mesmo. Estão de parabéns. Obrigado. Obrigado a gente. E toda vez que precisar, a gente vai estar junto com vocês. Quando sair todas, voltar aqui. Com certeza. Saí todas e voltar com a banda. Voltar com a banda. Mandar um abração também pra todos os grupos de pagode, de segmento rapaziada que fortalece a música aí, né? Os músicos, as casas, enfim. Mandar um beijão especial pra todos eles. Lá, eles têm a Gazeta lá, né? Um abraço lá pro Cássio. Pô, o Cássio. O Cássio. O parceirão. Grande parceiro. Tô devendo uma visita pro Cássio também. E isso que é do lado. Eu sou do lado da... É do lado, do lado. É pertinho aí. Inclusive, eles falam direto comigo. Eu também tô devendo. Tô contigo nessa, então. Não, não. Já fui duas vezes. Não vou te deixar sozinho nessa aí. Eu tenho que ir lá também. Eu tô bem. Já fui duas vezes. Legal, legal, mano. Um abraço, Cássio. Dá um beijão pra ver a mão e todo mundo ligadinho e toda rapaziada. É nóis. Pegou a agenda aí? Tem agenda aí de shows? Dia 25. Agora, né? A gente tem na nossa casa, a tabela do Beto. Depois a gente vai voltar. 25 vai ser detalhezinho ou de noite? Não. Vai ser na virada do ministro. Na virada, desculpa. 24 pro dia 25. 24 e 25. É, com a ceia, né? Dia 24 e depois dia 8 de janeiro. A banda retorna aí. Pra fazer esse show lá na... Boa, boa. Vamos deixar os músicos salgar um pouquinho. Aham. Pegar o bronze que nem o Sarará. Ah, é. Dá uma curtida. Dá uma descansada. Pra começar 2022. 2022 promete, gente. 18 horas e 16 minutos. Obrigado a todos que compartilharam, que mandaram sua mensagem. Parabéns aos dois que ganharam os ingressos aí. Manda aí a mensagem no nosso WhatsApp. 51980 228 228. Sabe pouco aí, ó. Paulo Verti. Verti, curtindo a gente aqui também. Alô, Paulo. Meu parceiro. Tamo junto, mano. É, deixa eu ver aqui, ó. Carlos também tá aí, ó. Fazendo filosofia aqui com a gente, hein? Que isso. Olha a mensagem dele aqui, ó. A música exprime a mais alta filosofia numa linguagem que a razão não compreende. Parabéns, sucesso, Manos. Veio bem demais, hein? Veio bem demais. Tá aí. Carlos Giovanni aqui com a gente. O que que vai sair aí pra gente finalizar? A gente vai cantar a música agora pra finalizar, que tá no nosso primeiro bloco. Já saiu pra rua aí, que a galera gostou bastante. Que é de um ídolo nosso aí, que a galera vai conhecer. Bora lá. Já conhece, né? A galera vai conhecer, vai lembrar da música agora. Vambora. Muito obrigado, então. Mais uma vez. Beijo no coração de todo mundo. Tamo junto. Me peguei juntando as partes da nossa união Que se quebrou Por falta de compreensão Mesmo sabendo que era um falso amor Eu me dediquei E você nem notou Eu sei que fui um fraco em te querer Me apego muito fácil, mas eu sou assim E sei também que um dia eu hei de aprender A gostar de quem Gosta de mim Sem perceber eu me envolvi Por inteiro nesse amor Que esse amor sem perceber Me deixou na solidão Que a solidão quer machucar Meu pobre coração Eu me envolvi sem perceber E agora mesmo Valeu Nova Metrô Beijo no coração Agora meu amor Maravilha! Cecel Muniz, hein? Ele vem só com as brabas, hein, gente? Ah, eu gosto, eu gosto, eu gosto Cecel Muniz, que é isso? Eu gosto da nostalgia, né? Caramba, tempo bom, né? Demais, demais Gente, esse foi o Jailson Rosa Grupo Avera Aqui na Rádio Nova Metrô Vamos finalizando aqui E amanhã, nove horas da manhã Já estou ao vivo aqui com vocês Amanhã tem Zé Carlos aqui também ao vivo Às quatorze horas, hein? É, tem tal Zé Carlos aqui a partir das quatorze horas, viu, gente? Obrigado a você que E às quinze entrevista Compartilhou Amanhã não tem entrevista, Sarana Não, o Zé não vai fazer com... Isso, é Entrevista amanhã A gente só tá... Só tá... Não jogou pra rua ainda o flyer, gente Porque vai ser no horário dele estar no camarim Lá no Projac Então amanhã, Bruno Fernandes Que é um dos finalistas amanhã A final do The Voice Vai estar dando entrevista pro Zé aqui Amanhã Na Rádio Nova Metrô Dezoito horas, vinte minutos Valeu, violão Valeu, rapaziada Valeu, Audrey Vamos junto aqui Vamos seguindo de som Vamos seguindo de música Vou botar essa aqui que eu acho que tu gosta Ô... Ô, Jailson É da antiga também Bora Eu acho que tu... Tu curte Vamos ver se tu vai botar no repertório essa aqui também Bora lá, gente Oi, gente Aqui quem fala é o Alexandre Pires